Tenho olhado meio assim pra tudo, às vezes com lágrimas aos montes jorrando dos olhos, outras com um sorriso que não seja assim, só de canto, mas de dentes à mostra, um pouco mais raros ultimamente. Tenho tentado olhar mesmo mesmo, buscando ver, enxergar de verdade, não como quem entende alguma coisa porque parece que nem é tempo de entender, mas como quem olha, olha em busca e busco. Tenho me perdido e me encontrado nesse caminho, me permitindo somente não desistir, muito chão ainda. Bom, é só me saber acompanhada, mesmo nos momentos de solitude, o resto é pedra.